A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Segura teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida trima o parceiro Que a gente é só passageiro prestes a partir E aí